Hoje você vai numa loja de roupa, ou numa loja de tênis, de calçado, o que for, comprar algum tecílio pra você se você primeiro vai num restaurante ou no shopping. Geralmente quando você tá cansado de ficar dentro de casa, almoçando, jantando todo dia, você quer sair com a família e pra ir no shopping, aí você realmente visita uma loja pra experimentar uma roupa, alguma coisa. Mas hoje na semana, pela correria, as pessoas entenderam que o tempo é nosso ativo mais precioso. Porque tem gente que diz assim, ah, eu não tenho tempo de fazer aquilo, fazer isso. Cara, as 24 horas do dia se repetem dia após dia e ela não muda pra ninguém, ela é exatamente igual. A única diferença tá na maneira que a gente administra o nosso tempo. Em que que a gente tá utilizando o nosso tempo pra quê? Então as pessoas entenderam o seguinte, que pegar um celular e entrar pra pedir uma comida, que pra pedir comprar uma roupa, pra comprar um livro, antigamente você tinha que sair na livraria, você chegava na livraria, você não sabia se aquele livro que você queria comprar tinha lá. Então você perdiu o seu tempo saindo de casa, chegando no shopping, procurava o vendedor, ele ia pesquisar lá se você não encontrava nas prateleiras, ele não encontrava o livro, te indicava outra livraria, você tinha que ir hoje, você entra na rede social ali, você bota o nome do livro, você compra, você vê o prazo de entrega e o livro chega na sua casa. Então assim, o mercado digital, cara, ele aproximou muito as pessoas. Qualquer empresa, eu repito isso assim sem medo do que eu tô falando, qualquer empresa que não se adaptar ao mercado digital, ela tá fadada à falência. A não ser que tenha um esquema muito grande por trás pra sustentar. Eu acho que tem até uma frase, acho que é do Bill Gates, se não me engano, tem dois tipos de empresas. As empresas que estão na internet de alguma forma, e as empresas que vão morrer em algum momento no futuro. É isso aí. Eu acho que essa frase é do Bill Gates, se não me engano. Agora, Cacá, fala um pouquinho de marketing de influência, do poder das redes sociais, né? Pra onde você vê que tá indo as redes sociais, o quão maduro você acredita que as empresas estão usando a estratégia de influência, o quanto as influências realmente influenciam ou não a vida das pessoas. Navega nisso aí que você é um dos maiores nomes do mundo nessa área. Cara, é assim, quando você tava falando sobre que tem avenida e tá ficando cada vez mais caro a locação desse ponto por conta de posicionamento, no mercado tá acontecendo dessa forma também. Por quê? A internet também revelou um bocado de falastrão. Gente que entra na rede social, tem gente que fala sobre marketing digital dentro da internet, não sabe do que tá falando, pede um computador emprestado pra poder falar daquilo que nem sabe do que tá falando. E vem de curso adoidado. E muita gente acaba sendo prejudicada por conta desses, dos aventureiros da internet, né? São pessoas que se dizem experts, mas na verdade, se você sentar pra bater um papo com elas, você vai ver que elas não entendem absolutamente nada. Alugam carro, avião... Pra fazer foto... Alugam helicóptero, pra mostrar que são os caras, os bem-sucedidos, mas não tem um puto falado. Ó, isso aqui dói no coração de muita gente, mas coloca uma coisa na sua cabeça. Um dia desse, o cara me perguntou o que era liberdade. Cacau, o que é liberdade pra você? Liberdade pra mim é você poder viver a sua prosperidade sem ter que provar pro outro o quanto você é próspero. Porque a prosperidade, ela vem de Deus. E novamente eu falo, a prosperidade não tá num carro, não tá num avião, no helicóptero. É legal o dinheiro, te dá conforto, te dá conforto. O dinheiro, ele vai te proporcionar os melhores momentos que você tiver de conforto. O dinheiro, ele compra uma casa, mas não compra um lar. O dinheiro, ele te dá a melhor cama do mundo, mas não te compra o sono. O dinheiro, ele te compra o melhor hospital do mundo, mas não compra a tua saúde. Então a prosperidade, ela não tá no dinheiro, ela não tá na conquista, ela tá num processo da conquista. Na jornada. Na jornada. Você tem essa casa maravilhosa aqui, cara, que eu quase me perco aqui. É um labirinto, gente. É gigante a casa dele, que você tem que vir conhecer. Mas é um presente que Deus te deu, cara. Isso aqui a gente só é inquilino, porque Deus dá e Deus tira. E se você não entender que a tua felicidade, ela tá num processo, Deus me livre, se um dia tu perdesse isso aqui, tu ia se tornar uma pessoa frustrada. Porque quem acha que felicidade tá na conquista, você vai dar um passo, você vive um processo, você conquistou. Se tua felicidade estiver na conquista, você vai ser frustrado, porque essa casa não vai mais fazer sentido pra ti daqui a um ano. E tu tem que ter uma maior pra poder saciar aquele teu desejo, achando que felicidade é euforia. Euforia é totalmente diferente de felicidade. Euforia são momentos que você tem de... De êxtase. De êxtase. Felicidade é algo constante. Eu decido ser feliz. Quando você pega os três pilares do estoicismo, que falei naquele dia lá no... No jantar do jantar com o Paulo Vieira. Né, Sêneca, Marco Aurélio e Epicteta. Epicteta que significa comprado. Ele era um escravo, adquirido. Ele era um escravo. Ele vivia dentro da cesala, foi aleijado pelo seu patrão e mesmo assim era feliz. Ele dizia, na miséria é feliz, passando fome feliz. Preso e mesmo assim feliz. Então as pessoas podem dizer assim, ah, muito fácil falar de prosperidade quando você tem uma vida próspera financeiramente. Mas aí eu estou te dando um exemplo de uma pessoa que tem autoridade para falar que não tem nada na vida e mesmo assim era feliz. Então as pessoas têm que entender que o processo é importante. A nossa felicidade está no processo e não na conquista. Isso a gente tem que tirar como lição para nossas vidas. E a internet, quando você... Voltando para o assunto, para fazer a ponte agora. Quando você vê hoje na internet, as pessoas estão ficando muito frustradas. Porque todo mundo... Eu vou usar um termo que a gente usa no Ceará. As pessoas arrotam muito sucesso financeiro, muita grandiosidade, helicóptero, jata, Ferrari. Que eu tenho uma casa gigante, eu sou próspero, você... A gente tem que ter muito cuidado com a nossa comunicação com as pessoas. Da mesma forma que tem pessoas se posicionando e comprando um ponto estratégico. E tem muita gente que tem o dinheiro para comprar o ponto estratégico. E que não tem autoridade para falar muitas coisas que falam. Ao mesmo tempo existe um funil. E aos poucos. Porque a pandemia, como eu falei, criou o Expe de todo jeito. Tem gente que tem especialidade em tudo, mas ao mesmo tempo não é especialista em nada. Só que existe um funil que está funilando isso. E está criando um filtro muito grande de pessoas que realmente as boas estão se mantendo. Você vai se manter, Paulo Vieira vai se manter, várias outras referências que a gente tem. O Tiago Nigro vai se manter, o Joel Jota. E vários outros que a gente conhece vão se manter. E muitos outros vão cair. Por quê? Porque as pessoas vão conhecendo que aquilo ali não passa de uma boa oratória. Então esse funil está sendo criado. É importante porque as pessoas estão vivendo uma frustração. Eu vejo depoimento de pessoas vivendo frustradas. Porque tomam como base a referência de outra pessoa. A vida da outra pessoa. E aquilo ali tem que ser uma referência como estímulo. E não achar que você tem que ter o que a pessoa tem. Eu digo muito para os empresários assim, Cacá. No fundo, no fundo, a empresa que você mais compete é a sua própria empresa. Só você, mano. Às vezes eu recebo perguntas no empresário, qual deve ser a minha margem de lucro? Eu falo assim, qual foi a sua margem no ano passado? E qual é a sua margem hoje? Melhorou? Você tem que competir com você, cara. Porque se você cair na onda de querer competir demais com o mundo, em primeiro lugar, ao invés de competir com você primeiro, você sempre vai estar na vala da frustração ou na vala da ansiedade. É isso aí. Ansioso demais pelo próximo nível. Ou na frustração por ainda ser menor do que outra pessoa. Porque por mais que você seja próspero, competente e inteligente, sempre vai ter alguém 10, 100 vezes maior ou melhor do que você. E aí é importante trazer a plenitude relacionada à felicidade que você trouxe, né, Cacá? Então, ó, para de competir em primeiro lugar com o mercado. Isso aí. Em primeiro lugar, compete você com você. Melhora os seus próprios números. A sua jornada é única, bela e maravilhosa. E a melhor que você poderia ter, porque foi a jornada que Deus te deu. Tem um ditado clichê que diz assim, ó, você tá... Para de olhar para a grama do vizinho, né? A grama do vizinho tá muito verde. A sua não tá verde porque o vizinho tá jogando as vitaminas, tá aguando e você tá esquecendo de aguar a sua porque tá olhando para o outro. Então, olha para dentro de si. Eu sempre falo que a melhor forma de você crescer é você fazer uma autoavaliação de você mesmo, do seu negócio, da sua empresa. Eu digo assim, ó, cara, o cara diz assim, cara, como eu faço para poder estudar o meu concorrente? Melhor coisa do mundo. Existe o Google. Vai lá, pesquisa no Reclame Aqui e vê tudo dos teus concorrentes que as pessoas reclamam. Vai lá e melhora isso na tua qualidade de atendimento. Então, se as pessoas reclamam do atendimento, faz o teu atendimento ser algo muito melhor do que o teu concorrente. Se é a questão da entrega, faz ser mais ágil. Se é a qualidade do produto, faz um produto muito melhor do que o teu concorrente. Mas não fica o tempo inteiro só olhando para o teu concorrente. Porque o mais importante é o que você falou. Você tem que focar no seu... Você tá tendo um lucro esse ano. O ano passado, quanto foi? Você cresceu? Cara, é isso aí. Você tem que estudar você. O problema é que as pessoas olham tanto para o lado, cara, e acabam esquecendo. É por isso que eu digo, muito cuidado com as referências que você tira na internet. Internet, ela não é lugar de referência. A gente se torna a média das cinco pessoas que a gente convive. Da mesma forma, isso funciona que a sua cabeça, o nosso cérebro, é a nossa maior máquina de repetições de padrão. Você já sabe melhor do que eu isso aí. Você é coach, você é especialista. Nosso cérebro é a nossa maior máquina de repetição de padrões que existem. Cuidado para você não estar repetindo padrões que não condiz com a sua realidade de vida. Porque isso vai te frustrar. E vai fazer enterrar sonhos seus. É da mesma forma que eu sempre falo. Para de se importar com o que as pessoas falam. As pessoas pegam, estão aqui. Ah, mas o teu concorrente está maior do que você. Ah, não sei o quê. Cara, foca no seu. Isso. Para de enterrar sonhos. Deixar as pessoas enterrarem os teus sonhos. Isso porque ninguém pode sonhar o teu sonho por você. E outra coisa, é o que eu sempre falo. Todo mundo acha que as coisas caem do céu com a maior facilidade do mundo. Até para você, mano. Ganhar na Mega Sena, você tem que sair de casa. Você tem que levantar a bunda. Sair de casa. Comprar a rifa, a cartela. Marcar e ter a possibilidade de ganhar. Porque ninguém vai lá jogar por ti e tu vai ganhar na Mega Sena, não. Tudo na vida, a gente tem que levantar a bunda da cadeira e fazer acontecer. E as pessoas não querem fazer acontecer. Então, quando a gente vê um concorrente se dando bem muito mais do que nós, é porque o cara está fazendo alguma coisa que você está deixando de fazer. Você está tão preocupado em olhar para o outro que está esquecendo de fazer os processos dentro de casa. Então, às vezes, o cara que está do teu lado aqui está fazendo tudo acontecer de forma mais plena, com mais foco, com constância, enquanto você, em vez de estar preocupado com a sua empresa, está preocupado com o crescimento do outro. É, Iaz.